Música Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nádia e eu sou do canal Celebrando o Verde. Pessoal, estou mostrando essas plantas aqui em cima da minha mesinha, olha aqui, porque são as plantas que eu ganhei da minha amiga Manu, do canal Plantas com Manu. Nossa, eu ganhei essas plantas já faz uns três meses. E eu quero mostrar como elas estão hoje, né? Vou falar rapidinho de cada uma delas, como elas estão. Algumas foram melhores, outras nem tanto, mas todas estão bem. Vou começar por essa lindeza aqui, gente. Dá uma olhada. Olha como é linda essa calícia. Ela é linda demais. O nome dela é Spironema. Spironema, nome estranho, né? Da família das calícias. Ela estava plantada, para dizer verdade, no pé da minha reseda. Plantei ela agora nesse vazão, olha. Fiz ela aqui em cima da mesa. Aqui tem duas mudas, olha. Tem uma muda aqui, olha. E a outra aqui. Essa calícia, ela dá uma flor. Essa daqui ainda não deu flor. Mas ela desenvolveu muito. Quando a Manu me deu, ela era bem pequena. E olha o tamanho que ela já está. E aí eu achei por bem plantar ela. Pus uma terra nova aqui. Ela gosta de um substrato bem rico, né? Em matéria orgânica. Ela está, às vezes, com as folhinhas assim, meia sujinha, meia feinha. Porque como ficou lá praticamente no chão, né? Ela estava plantada lá na terra, debaixo da árvore. Então, a chuva, né? Foi ficando assim. E nesse vazinho aqui, olha que lindo esse vaso. Eu tenho esse vaso há tantos anos. Nossa, muitos anos mesmo. Eu tenho essa begônia. É aquela begônia com a folha bem brilhante. Ela desenvolveu bastante. Olha como ela está linda. Olha aí, Manu, como está linda a begônia. E aqui embaixo eu tenho uma mudinha de uma outra qualidade. Está até com a folhinha meia queimada aqui, ó. Porque ela estava pegando um pouquinho de sol. E a begônia, você não pode deixar ela direto no sol. Pegou um pedaço de sol, queimou a planta. Aí eu plantei ela. Eu tirei de um outro vaso que ela estava, junto com uma outra. E plantei ela sozinha aqui, ó. Só pus essa mudinha aqui do lado. Aí, ó, que estava junto, era essa aqui, ó. Vendo? Nesse vazinho aqui, ó. Aí eu plantei separadinha. Para elas desenvolverem melhor. Troquei o substrato e pus nesse vazinho aqui, ó. Né? Aqui, eu tenho os coleus. Ai, gente, que coisa mais linda os coleus. Tem essa qualidade. Olha esse. Como são lindos, né? Aí tenho esse aqui. São quatro qualidades diferentes de coleus que a Manu me deu. E esse daqui, que é, olha. Que coisa mais linda. Eles estão super saudáveis, todos eles, tá? Olha, que lindeza de mamãe. Eu adoro. Então, eu deixei só nesse vaso. É um vaso antigo, velho, que eu tenho. Mas o importante é a planta, né? Logo, eu vou plantar eles direto no jardim. Eu vou pegar um lugar lá assombreado. Que eu tenho lá num canto. E vou plantar esses coleus lá. Aqui nesse outro vaso, eu tenho uma hortelã variegada. Olha, gente. Tem gente que fala variegata. Mas eu aprendi que é variegada. Acho que tanto faz, né? Plantei nesse vaso novo, que eu comprei uns vasinhos de plástico baratinho. E aí, eu achei por bem plantar ela aqui, que eu quero que ela fique bem grandona. Então, eu plantei ela sozinha nesse vaso. Tá bem bonita, olha. Que linda. Desenvolvida, nascendo brotinhos novos. Acho que a Manu vai ficar bem contente de ver, né? Agora, olha que lindeza. Primeira flor que dá, esse gerânio que ela me trouxe. Olha que cor de flor. É meio coral. Eu fiquei tão feliz quando eu vi a flor. E vai abrir mais, ó, os botõezinhos aqui, ó. Então, aqui tá esse gerânio ereto. Esse aqui, acho que não é o pendente, é o ereto. Com flor. Aqui, ó, eu plantei duas mudinhas dessa aqui, ó. Da Calícia. Eu plantei nesse vasinho aqui, ó. Deixa eu tirar ele daqui, ó. Vocês viram como ela tá vermelha? Olha que linda essa cor. Tá bem viçosa. Eu plantei essas duas mudas aqui. Quando elas desenvolverem, plantei hoje. Eu tirei de lá duas mudas e pus aqui. E eu deixei ainda uma lá debaixo da Resedá. Quis deixar uma. Então, eram três mudas grandes. Então, duas estão aqui. Essas duas eu plantei agora, mudinha. E tem mais uma grande lá. Aqui é a rosinha de sol variegada. Olha que linda. Ela já deu flor. Né? Ela já deu florzinha. Ela tá nesse vasinho. Eu tô esperando ela aumentar um pouco pra trocar de vaso. Já deu flor várias vezes. Agora ela tá sem flor. Aqui... Ai, eu não sei o nome dessa. Esqueci o nome dessa. Ela parece uma... Parece aquela lá, mas não é. É outra qualidade. Como é que fala? Bromélia? Ela parece uma bromélia. Acho que é uma qualidade de bromélia. São várias mudinhas, ó. Uma, duas, quatro, cinco, seis. São seis ou sete? Seis. Ela já tá ficando grande pra esse vasinho. É um vasinho. Até foi a Manu que me deu. Logo, logo eu vou tirá-la daqui. Muito fofa. Bem decorativa, né? Bem ornamental. Aqui eu tenho essa... É uma suculentinha. Que dá uma florzinha branca. Muito bonitinha. Ela demorou pra pegar. Achei até que ela não ia vingar. Mas vingou, ó. Tá bonitinha. Aqui eu tenho uma palma, né? Cacto. Palma. Também desenvolveu bem. Ó, tá com mudinhas. Olha. Bem bonitinho, ó. Brotinhos novos. Tá linda. Pus água nela agora que ela tava meia murchinha. Muito calor, né? Pegou bem também. Aqui é uma onze horas. Mas ela tá meia... Meia vai e não vai. Mas tá indo. Meia vai e não vai é bom, né? E aqui, nesse vazinho... Eu tenho essa equeverinha aqui. Olha que fofinha. Né? Linda. Tá nesse vazinho aqui. Até caiu umas mudinhas aqui, ó. De uma a outra e já tá brotando. Três, ó. E aqui, por último, essa planta aqui. Que eu não sei o nome dela, não. A Manu falou, mas eu não lembro. Estão esperando ela pegar. Ela pegou, tá até com um brotinho novo aqui. Mas ela tá meia murchinha. Acho que é o calor. Pus água nela agora. Vamos ver. Do que ela me trouxe, que vingou, que ficou bonito, foram essas, né? A maioria, né? Pegou. É... Tô muito feliz, né? Super contente com essas lindezas aqui. Olha. Que graça. Muito feliz mesmo. Tô cuidando delas. Replantei algumas. Pus estércone, as que precisava pôr. Ainda vou replantar mais algumas. Essa, né? Conforme a necessidade. Mas é isso. É só pra mostrar pra vocês hoje, como estão os meus presentes, tá? Que eu ganhei da Manu. Obrigada, viu, Manu? Espero que você veja esse vídeo e fique feliz, porque eu dei valor a tudo que você me deu, viu? Muito valor. Obrigada, Manu. Obrigada a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, se inscrevam no canal, se gostaram, compartilhem. Não esqueçam de ativar a sinetinha, tá? E tchau, até o próximo vídeo.